Desde que me encontrou em minha condição Percebi o quanto sempre estive em suas mãos Mesmo que de vez em quando eu pense em fugir Tudo o que mais preciso é permanecer aqui Toda dor que eu senti só me fortaleceu Agora quero estar de pé diante de Deus Nova vida simplesmente vai acontecer Ergo as mãos e vivo agora o melhor de Deus O melhor de Deus Desde que me encontrou em minha condição Percebi o quanto sempre estive em suas mãos Mesmo que de vez em quando eu pense em fugir Tudo o que mais preciso é permanecer aqui É permanecer aqui Toda dor que eu senti só me fortaleceu Agora quero estar de pé diante de Deus Nova vida simplesmente vai acontecer Ergo as mãos e vivo agora o melhor de Deus O melhor de Deus O melhor de Deus O melhor de Deus Todo choro, todo riso São a prova que estamos vivos Todo choro, todo riso Todo choro, todo riso São a prova que estamos vivos Todo choro, todo riso Todo riso, toda prova Estamos vivos Toda dor que eu senti só me fortaleceu Agora quero estar de pé diante de Deus Nova vida simplesmente vai acontecer Erva as mãos e viva agora o melhor de Deus O melhor de Deus Amém